Mas lá, quero dançar que eu puxasse... Não quero, não quero. Porque uma das coisas que eu pensei foi, presidente, isto é, eu sempre quis imitar um Michael Jackson daquela maneira e nunca consegui, por isso. Ah, pronto, é que se quiser eu já percebi que sou capaz de arrastar as cadeiras sós. E quando estás para perceber que eu sou capaz de esmachar e pôr tudo no círculo. Mas eu também consigo arrastar tudo. Se calhar melhor é assim, não se arrastamos e arrastamos. Pronto, mas a verdade é que estes passos, e é curioso, eu quando estava a ler a sua história, pensei assim, a quantidade de coisas que acontece quando nós somos garotos e que na altura, qualquer pessoa que esteja a ver, pensei, ah, isto não tem pertencimento, é umas brincadeiras de miúdos, estão para ali a ouvir umas músicas, têm para ali uma banda Zé, ou o que quer que seja, e na verdade às vezes isso é fundamental para aquilo que vamos fazer na nossa vida, não é? E isso faz-me uma hora, eu quando era pequena, lembro-me que havia lá um objeto, tipo uma espécie de microfone, que não era bem microfone, e eu passava o tempo, acho que nem nunca contei isto, passava o tempo a fazer apresentações de programas na sala, sozinha, para o sofá. Não havia ninguém sentado, mas era o meu público maravilhoso, e eu gostava de fazer isto. Na tua mente estava ali uma multidão. Há-te a ver, tantos anos depois, não é que as coisas acontecem? É preciso sonhar, não é?